Está apagado a sua câmera e o seu áudio. Vamos lá, pessoal. Vamos começar a aula, então. O tema de hoje é sono-embriologia e a fisiologia fetal, com o doutor Enoch Barreto, coordenador científico da clínica obstétrica da maternidade Vila Nova Cachoeirinha. Muito bom. Sejam todos bem-vindos para mais uma discussão aqui da clínica obstétrica. A gente vai falar um pouquinho nessa linha de aulas básicas que fazem parte da iniciação em obstetrícia para os residentes e acabam servindo de revisão para a clínica obstétrica. A gente vai estar falando um pouquinho da sono-embriologia e da fisiologia fetal. Eu acho que, a princípio, eram duas aulas que a gente ministrava de uma forma separada, mas que, hoje em dia, eu acho que elas conversam muito. Então, a gente vai falar um pouquinho dos eventos que acontecem nessa fase de adaptação materna à gestação e associado a alguns sinais ultrassonográficos dessa primeira fase da vida fetal, dessa fase, na verdade, embriológica e que pode ser visto por ultrassonografia. Então, vamos lá. Primeiro, falando de fisiologia, a gente volta um pouquinho na nômina. Um físis, quer dizer, funcionamento e logo os estudos. Então, basicamente, a fisiologia é o estudo das funções mecânicas, físicas e bioquímicas dos seres vivos. E, no nosso caso, em específico, a gente vai estar falando dessas funções, das interações mecânicas, físicas e bioquímicas dos fetos. Muito bom. Falando de fisiologia, o estudo da fisiologia, a ciência fisiológica, ela começou, foi embasada, primeiro, nas dissecções de macacos realizadas por Galeno, no século II. Já no século XVI, o Versay estudou bastante a circulação pulmonar, mas o Vessalio, também no século XVI, foi considerado o pai da anatomia moderna, das descrições anatômicas, das primeiras descrições anatômicas. O Carver, no século XVII, começou a descrever a circulação sanguínea. Então, digamos aí que esses foram os patronos da fisiologia médica. A fisiologia humana, por si, ela teve muito avanço na segunda metade do século XX, né? E aí começou-se a estudar o feto normal. E, após essa base teórica da fisiologia, começou a se estudar, rastear, conhecer melhor e tratar algumas patologias neonatais e, depois, no segundo momento, patologias fetais, né? Então, a obstetrícia contemporânea, atualmente, assume que o feto, ele tem a condição de paciente, né? Dentro de um conceito que a gente chama de medicina materno-fetal, em que a gente trata o binômio mãe e feto, e não mais um independente do outro, né? Então, a partir do momento que a gente decide ou opta pela assistência do binômio, a gente sempre vai estar pensando, e a gente sabe isso na nossa prática em obstetrícia, em alguns momentos a gente tem que tomar decisões puxando ou para o lado da proteção materna e, muitas vezes, resolver algumas gestações, visto com implicações da sobrevivência, da sobrevida fetal, né? Isso é muito importante. Bom, quando a gente fala da fisiologia fetal, especificamente, né? A gente está falando aí do... A gente vai ter que lembrar um pouquinho sobre o crescimento embrionário e fetal, a regulação endócrina, parácrina, autócrina, os líquidos, entender a mecânica dos líquidos e fluidos fetais, pensar um pouquinho no sistema respiratório, endócrina, hematopoético, sistema nervoso central e cardiovascular. Todas essas áreas, elas têm características típicas do feto que fazem, que estão relacionadas à sobrevivência fetal, à interação desse feto com o corpo materno, com a placenta, com o ambiente intrauterino, né? Então, são peculiaridades que a gente tem que sempre lembrar no momento da fisiologia, da assistência desses fetos. Bom, vamos lembrar um pouquinho da fecundação, né? Então, ali, por volta do décimo quarto dia do ciclo, a gente tem a rotura folicular em uma paciente com ciclos regulares e a liberação do óvulo. E se ela teve, se ela passou por uma... teve uma relação desprotegida, a gente, cerca de 18 horas ali, mais ou menos, após a ovulação, a gente vai ter o encontro dos gametas, né? Vai ter a chamada fecundação, tá? Bom, após a fusão dos gametas, né? A gente tem a formação aí, basicamente, do zigoto e a divisão celular, ok? Então, essa divisão aí, duas, quatro, enfim, oito, dezesseis, né? Formato de mórula. E essa estrutura, essa multiplicação celular, ela caminha em direção à cavidade uterina, né? Basicamente, olha só, chegando à cavidade uterina, ela encontra o endométrio desse, dualizado, né? E aí a gente tem uma invaginação nesse endométrio desse dualizado. Por isso que, num primeiro momento, a gente tem que entender essa invaginação, isso vai estar intimamente relacionada à formação das decíduas, intimamente relacionada à posição do meu saco gestacional inicial na cavidade uterina. E a partir daí, com a multiplicação das células, a gente tem a formação do embrião. Então, das primeiras estruturas de formação, a gente tem a formação do tubo neural, né? Então, um folheto, um embrião de folheto bilaminar passa a ser um embrião de folheto trilaminar. A gente vai ter o fechamento dos folhetos, o fechamento do tubo neural. Esse feto, ele acaba dobrando sobre ele mesmo. E nessa fase inicial da formação do tubo neural, a gente tem também a transformação do tubo endocárdico no coração propriamente dito, né? E aí a gente passa pelas várias etapas do desenvolvimento fetal. Muito bom. Vamos falar um pouquinho, então, do primeiro trimestre, tá bom? Alguns conceitos são muito importantes. Então, falando sobre a detecção de anomalias estruturais no primeiro trimestre utilizando o ultrassom, a gente tem que lembrar que a gente divide o período embrionário ali ou quando a gente tem menos de 10 semanas. De 10 semanas a 14 semanas seria o período precoce embrionário, né? Desculpa, período fetal precoce, ok? O pré-requisito, na verdade, vai depender de como a gente vai fazer a ultrassomografia, conhecimentos em relação ao desenvolvimento do embrião, isso é muito importante. Entender cada etapa da vida embrionária, né? Entender que um embrião de 9 semanas, de 10 semanas, ele é muito diferente de um embrião de 6 semanas. Então, esse conhecimento da anatomia, do desenvolvimento embrionário, ele é muito importante. E as medidas que são obtidas ali no primeiro trimestre, basicamente, a medida mais importante, ou a medida que vai ser considerada como padrão ouro para a checagem, para a avaliação da idade gestacional e a correlação com a data da última menstruação, é o comprimento crânionávega. Além dessas medidas, ou quando ela não for possível, a gente vai lançar a mão da medida do diâmetro médio do saco gestacional e da medida da vesícula vitilínica associadas ao batimento cardíaco embrionário. Então, são essas informações que precisam constar, por exemplo, num alvo de ultrassom de primeiro trimestre. Bom, então vamos voltar um pouquinho, né? Então, a gente falou ali da ovulação, que ocorre ali por volta do 14º dia do ciclo menstrual. 18 horas, em geral, após a ovulação, a gente vai ter o encontro do óvulo com os espermatozoides. E, mais ou menos, 5 dias após a ovulação, é o momento em que o meu blastocisto faz a invaginação no meu endométrio decidualizado. Então, após 5 dias da ovulação, eu vou ter já uma implantação endometrial. Muito bom, eu vou estar ali, então, com 2 semanas e 5 dias, desde a última menstruação. Eu não tenho atraso menstrual, mas o meu beta-HCG já vai ser detectável com uma semana após aquela implantação do blastocisto. Então, muitas vezes, sem atraso menstrual, se eu for fazer uma avaliação do beta-HCG cérico, eu já vou ter níveis maiores que 25 unidades por litro. Tudo bem? É muito importante que a gente entenda essas fases. Legal. Basicamente, a primeira imagem ultrassonográfica dessa fase da gestação, ela vai ser obtida ali com cerca de 3 dias de atraso menstrual. falando de ciclos regulares, né? Então, é nesse momento em que eu consigo, numa ultrassonografia transvaginal, identificar o sacro gestacional, ok? A via abdominal, ela tem um delay aí de cerca de 7 dias. A gente sabe que os transatores transabdominais são de menor frequência, até para propiciar uma profundidade maior de avaliação, mas a gente tem uma perda grande de definição. Então, todos os eventos descritos aqui são pela via transvaginal, e a gente vai ter um atraso de uma semana em média, né? Claro que depende de algumas condições técnicas, como biotipo materno, cicatrizes abdominais, mas, em geral, a gente tem um delay de uma semana. Então, 4 semanas em 3 dias. Nas pacientes que fazem, por exemplo, reprodução assistida e fazem a coleta ali no momento da ovulação, próximo do 14º dia, e fazem a transferência de 3 a 5 dias após aquela coleta, após a fertilização, que em geral ocorre no mesmo dia da coleta, eu vou ter implantação. Quando eu implanto com 5 dias, a gente já aprendeu ali que a gente vai estar implantando o blastocisto, né? Após a fecundação, 5 dias após, a gente já está na fase do blastocisto. A gente pode considerar, então, uma concepção corrigida no dia da coleta dos ovos, né? Se a gente for falar de reprodução assistida. Bom, em geral, em pacientes assintomáticas, em que a gente vai escolher o melhor momento para realizar a primeira ultrassonografia, a literatura, ela pode ser um pouco conflitante. Então, existem alguns trabalhos que falam que seja melhor eu realizar a primeira ultrassonografia no final do primeiro trimestre, ali por volta da 12ª semana, no momento em que eu faço já uma avaliação de desenvolvimento daquele feto, de morfologia, mas existem autores que sugerem que se faça a primeira ultrassonografia já pela via transvaginal e a idade ótima para o diagnóstico conclusivo é por volta da 7ª semana, né? Por volta da 7ª semana, aquelas pacientes assintomáticas. Poxa, doutor, mas paciente assintomática, tudo bem, mas quando você fala de sintoma, o que a gente poderia estar pensando? O que a gente poderia pensar em diagnóstico diferencial? Poxa, uma paciente com dor pélvica intensa, com um choque hipovolêmico, com atraso menstrual, com discreto sangramento vaginal, é a tríade da prensa ectópica. Uma paciente com queixo de sangramento vaginal e no exame clínico, no exame físico, eu encontro saídas de vesículas pela via, pelo orfício externo do colo, eu vou estar pensando numa gestação molar. Então, assim, claro que depende dos sintomas. E a paciente que está tendo um sangramento, e muitas vezes eu tenho um colo impérvio, muitas vezes eu vou lançar a mão da ultrassonografia para diferenciar, para tirar esses diagnósticos diferenciais, mas também para fazer o diagnóstico de uma gestação não evolutiva, em alguns casos. Então, eu acho que tem que ter esse leque em mente. E quando eu opto por realizar o meu primeiro ultrassom na sétima semana, na grande maioria das vezes, eu consigo já ter um diagnóstico conclusivo. Tudo bem? Bom, olha só, esse gráfico também quer dizer a mesma coisa, então, após a sétima semana, a sétima semana, eu consigo diferenciar quem vai ser aquela gestação tópica evolutiva, quem é a gestação tópica não evolutiva, e a equitópica, em uma menor porcentagem dos casos. Antes disso, eu vou estar à frente às situações de, por exemplo, gestação de localização desconhecida, ou gestação de viabilidade incerta. Então, esse é o nosso objetivo, de adiar esse primeiro exame. Tudo bem? Legal. E quem são? Para que casos eu vou ter certeza que eu estou à frente de uma gestação tópica não evolutiva? Então, quando eu tenho um diâmetro médio, só o diâmetro médio do saco gestacional, muitas vezes, eu não vou conseguir datar a gestação, apesar de eu entender a fase embriológica da gestação que eu me encontro, tá? Até pouco tempo atrás, não tão pouco tempo, né? Esses critérios aqui, os critérios de Nyeberg, foram descritos em 1986, e até hoje a gente encontra alguns locais que utilizam esses critérios, tá? Então, na verdade, eu só trouxe eles para mostrar que não é para utilizar esses critérios. Tudo bem? O que a gente utiliza hoje em dia são os critérios do Royal College, tá? É publicado já em 2011, então já tem 10 anos que a gente utiliza esses critérios aí, e o que a gente usa para diagnóstico de gestação evolutiva ou não evolutiva. Então, um saco gestacional com diâmetro médio, diâmetro médio, então três medidas dividido por três, com diâmetro médio, maior que 25, maior ou igual a 25 milímetros, e dentro desse saco gestacional eu não identificar vesícula vitilínica e nem embrião, eu sim vou estar frente a uma gestação tópica não evolutiva. Se eu tenho um embrião com 7 milímetros ou mais, em 100% das vezes, isso a gente pode assegurar que eu vou estar frente a uma gestação tópica não evolutiva, tá? Então, isso é muito importante, esses critérios serem bem definidos, a gente sempre que conversa com vocês, bate novamente em cima desses critérios, e até engraçado, parece que para a gente, para os R2, R3, já é fácil, né? A gente utiliza isso com uma certa frequência, mas muitas vezes a gente está em outros locais de atuação, com outros colegas, e eles não utilizam esses critérios ou não aceitam quando você dá um diagnóstico que precisa ser firmado aí, tá? Então, é muito importante que a gente utilize esses critérios. E por que mudou? Porque muitas vezes tinham falsos positivos, casos em que você achava que estava frente de uma gestação evolutiva, e aí a paciente por algum outro motivo, né? Ou o paciente que estava fazendo uma condutaspectante repetia a ultrassonografia dali uma, duas semanas, e aí aparecia uma gestação evolutiva. Então, isso aí foi motivo de contestação jurídica, né? De processos, e aí se reavaliaram esses critérios, e é o que a gente utiliza hoje em dia. Tudo bem? E se eu não tenho esses critérios? Se, por exemplo, eu tenho um saquinho menor que 25 milímetros de litro médio, e eu não tenho vesícula, ou eu tenho um saco com vesícula e ainda não vi embrião, ou eu tenho um embrião com menos de 7 milímetros. O que a gente faz? São esses os casos em que a gente vai definir como gestação de viabilidade incerta, tá? Viabilidade incerta. Eu não tenho critérios para fechar, e aí esses casos eu vou ter que fazer a reavaliação em 7 a 10 dias, tá? Então, isso é muito importante. A gente não precisa ser afoito no diagnóstico se a gente está frente em uma situação que não traz risco para o paciente, tudo bem? Então, a reavaliação ela não vai ser não-maleficência nesses casos, tudo bem? Tem alguns critérios que muitas vezes vocês vão encontrar em laudo de ultrassonografia como critérios de pior prognóstico. Muitas vezes uma frequência cardíaca menor que 90, um saco gestacional pequeno, uma vesícula de telínica hidrópica, ou hematomas grandes, maiores que 60, 50% do saco gestacional, né? Então, assim, são critérios de pior prognóstico. Novamente, reavaliação nesses casos. Os critérios de prognóstico, pior prognóstico mais menores, Um saco gestacional muito às vezes irregular, ou uma área pequena de acima residual, ou eu não encontro o sinal do duplo halo, tá? Eu também posso usar o critério bioquímico, né? A gente fala que o beta-HCG em média, ele deve dobrar cada 48 horas. Hoje em dia, a gente entende que se ele aumentar mais de 58, 60% em 48 horas, ele pode sim, a gente pode estar em frente a uma gestação tópica evolutiva, tá bom? Mas são critérios menores. Bom, e o que a gente faz? Então, esse caso aqui, um caso que a gente acompanhou, um embrião ali de 4 milímetros, 4.4 milímetros, e eu tinha batimento cardíaco presente, mas em 85 batimentos por minuto. Na minha reavaliação, ali, acho que tá sem data aqui do exame, mas na minha reavaliação, uma semana depois, eu não encontrei batimento cardíaco com um embrião com praticamente o mesmo tamanho, né? Então, eu espero, muitas vezes, uma semana pro diagnóstico. Esse outro caso, né? Um hematoma grande, então aqui um exame em ultrassom transvaginal, aqui pros erros entenderem, eu tenho o útero, essa área mais preta, mais anepoica, é o que a gente chama de saco gestacional, e aqui no canto, a gente tem uma área heterogênea, heterogênea, que corresponde a um hematoma, né? Um hematoma subcoriônico aí, né? Tá? Então, o ideal é que a gente conseguisse fazer um volume real desse saco gestacional, desse hematoma, e comparar com o saco gestacional, a gente não tem isso na prática clínica, né? Isso é de pesquisa, tá bom? Bom, e aí os abortamentos, como que a gente, em obstetrícia, né? A gente vai definir como um abortamento completo, aquele em que todo o material trofoblástico foi eliminado, e aí o útero encontra-se vazio, só com o endométrio residual, e o aborto, o aborto completo e o aborto incompleto, quando a gente tem ainda material trofoblástico, material do sítio trofoblástico dentro da cavidade uterina, eu posso ter até o próprio saco gestacional. Isso também é um pouquinho controverso na literatura ultrassonográfica, por exemplo, mas a gente tende a levar em consideração 15 milímetros de espessura do ecoendometrial, e aqui a gente tem que ter em mente que o que é medido pela via transvaginal na ultrassonografia não é especificamente só o endométrio, às vezes a gente tem um pouco de coágulo, até um pouco de trofoblástico residual, que ainda não foi completamente eliminado, mas, e alguns colegas colocam no laudo como conteúdo heterogêneo na cavidade uterina com espessura máxima de 10 milímetros, tá? Então, aí não vai ser um aborto incompleto se a gente levar em consideração esse cotof, que é um pouquinho controverso, mas é o que a gente tem levado em consideração para pensar em esvaziar essa cavidade, seja de uma forma química ou mecânica, né? Ou mecânica. Tá? A gente vai dar como definição aborto retido quando a gente tem mais de 14 semanas, alguns trabalhos falam, alguns estudos falam mais de 21 dias, mais de 14 ou 21 dias em que esse material não está evolutivo dentro da cavidade uterina, tá bom? Bom, legal, agora vamos falar um pouquinho das gestações tópicas evolutivas. Até aqui, tudo bem? A Win tem alguma dúvida? Se quiser fazer alguma pergunta até esse ponto da aula, a gente abre a câmera, porque a gente tem muita informação ainda para ser compartilhada com vocês. Tudo bem aí, Alan? Tudo certo? Posso seguir? Então vamos lá. Bom, e aí, para a tópica evolutiva, a gente sabe que é muito diferente um embrião de 6 semanas, de um embrião de 9 semanas, de um embrião de 11 semanas. E é um pouquinho disso que a gente vai ver passo a passo, tá? Então sempre que você estiver em frente a uma gestação tópica evolutiva de primeiro trimestre, vocês vão voltar nessa aula, ela vai estar disponível lá no canal do YouTube, e vamos olhar novamente o passo a passo. Então, o que a gente vai... Vamos fazer um bate-bola com alguns residentes aí, para a gente... Senão vocês vão cansar muito aí na aula. Vou pegar aqui, por exemplo, a Giovana, que é o primeiro nome que aparece para mim. Giovana, tudo bem? Você está aí acompanhando a gente? Você consegue abrir o microfone e a câmera? Giovana, você está aí conosco? O corpo presente? Acho que não, né? Hã? Não está. Bom, então vamos lá. Então se preparem, quem estiver assistindo a aula vai ser chamado, tá bom? Se o Giovana não está aí, eu vou chamar outra pessoa. Vamos falar um pouquinho da quarta semana da gravidez. O que a gente encontra na ultração da quarta semana? Isso vocês sempre vão lembrar. Eu posso encontrar um endométrio que já sofreu o efeito ali da progesterona, um endométrio que está decidualizado, espessado, hiperecogênico. Eu vou encontrar o meu corpo lúteo, ele deve estar funcionante, produzindo progesterona, deve estar bem evidente numa gestação espontânea, né? E a gente não está falando de reprodução assistida, na gestação espontânea. E na metade da quarta semana, então a gente conversou um pouquinho ali que a gente vai ter a implantação do glastocisto lá com cinco dias de atraso, eu não vejo nada nessa fase, mas ali no meio da quarta semana, no momento em que o saco gestacional já está formado, eu posso caracterizá-lo numa topografia subendometrial, né? Com um, dois milímetros. Então eu vou estar com quatro semanas e meia de gestação. Vamos ver um pouquinho disso, ó. Então aqui, uma imagem de um tração transvaginal, endocavitário, transdutor, né? E aí eu estou vendo aqui um ovário direito, normal, e aqui uma área anecoica, uma área cística, com fluxo periférico de baixa resistência. Então aqui um cisto de corpo lúteo no nosso ovário esquerdo, tá? Esse é um corpo lúteo, uma das facetas do corpo lúteo. Mas esse outro vídeo, aqui ele não é tão cístico, ele é mais hipoecóico com centro anecoico e o fluxo periférico, né? Então, um outro corpo lúteo, eu passo aqui esse ovário direito, não tem nada, não tem nada aí visível, né? Outro caso, olha só, ovário, tração transvaginal, fluxo periférico e um corpo lúteo. Doutor, o que que são essas traves? É um cisto septado? Não, esse cisto teve um sangramento, o meu sangue, ele tá em organização, eu tenho um coágulo em organização e faz essas traves ecogênicas na ultrassonografia, né? Então também um outro ovário com cisto de corpo lúteo. E aqui o meu endométrio branco, espessado, olha só, parece uma área patológica, aqui branca, nesse ultrasson, é o endométrio decidualizado. No meio, olha só, ele aqui também branco, Bem visível, o meu endométrio. E o meu saco gestacional inicial, aqui, ó, a gente consegue ver, tá? Então, o endométrio, essa imagem anecoica, cística, e esse reforço hiperecogênico externo, né? É o sinal que a gente chama de sinal do duplo halo, a parte branca e a parte hipoecoica ao redor, mostrando um saco gestacional subendometrial. Mais um caso, ó, um saquinho lá dentro do endométrio. Então é isso, tá bom? Bom, e na quinta semana? Quem eu vou chamar pra falar com a gente sobre a quinta semana? Vou ver aqui, ó, olha só. Eu tenho a Laura aqui. Laura, você tá aí conosco, não? Oi, doutor, tô aqui. A Laura tá assistindo a aula, né, Laura? Abre a câmera pra gente te ver. Vamos lá. Tô aqui descabelada. Como assim? Você tava no hospital agora há pouco, cruzamos aqui no corredor? Mas tá bom. Pois é, já tô aqui. Já tá aí, né, a vontade pra assistir a aula. Sinal que tá aproveitando aí. Laura, o que a gente vê na quinta semana no ultrassom? É, vesícula vitelina, não é? Vamos ver. A gente já viu o saquinho gestacional bem pequeno. É isso mesmo, né? Então, na quinta semana aparece a vesícula vitelínica. É o grande marcador da quinta semana. Então, só o saco gestacional quatro semanas e meia, cinco semanas, vesícula vitelínica, metade da quinta semana eu vou ter um embriãozinho bem pequeno ali, em geral menor que a vesícula, mas não é obrigatório, tá? Então, se eu tenho essa imagem, vamos seguir aqui, saco gestacional, vesícula vitelínica, olha só o videozinho, saco gestacional, vesícula vitelínica. Legal. Eu tô com cinco semanas, não preciso fazer medida, sempre é importante as medidas, mas nesse caso, o que eu caracterizo na imagem é compatível com a minha idade gestacional. Saco gestacional e a vesícula aqui bem pequena. E aí eu posso ver o meu embrião, então, bastante zoom, saco gestacional, vesícula vitelínica e olha o meu embriãozinho aqui com 1.9 milímetros, tá? Em geral, nessa fase a gente não costuma escutar batimento cardíaco, mas em condições ideais eu posso até fazer um registro, olha só, de batimento cardíaco, mas não é obrigatório nessa fase. Quando que é obrigatório? O que a gente já falou? A partir de 7 milímetros, né? Aí sim é obrigatório a identificação dos batimentos cardíacos. Legal. Bom, vamos chamar a Bia, né? Ana Beatriz, tudo bem? Você tá aí? Com a gente? Diz que sim, né? Então, eu vou chamar Lígia, ou Lígia, ou Ana Beatriz, alguém? As meninas? Isso é quase como uma presença, viu, pessoal? Ah, é porque travou tudo aqui. Tudo bem, tudo bem. E aí, o que a gente vai encontrar na sexta semana? Na quarta semana, na e meia, saco gestacional, cinco semanas, saco e vesícula, sexta semana? Na sexta, é quando o embrião fica maior que a vesícula. Olha só, é isso mesmo, né? Então, tá lá, embriãozinho, quatro a dez, e aí, se eu tiver sete milímetros, batimento cardíaco. Olha que interessante, a gente voltar um pouquinho aqui, e pensar que é nessa fase em que ocorre o fechamento do tubo neural. A gente falou um pouquinho lá da fisiologia, né? Então, o fechamento do tubo neural, ele, em geral, ele ocorre na sexta semana. Da sexta até a sétima semana, aí, a gente vai ter esse fechamento, né? Pelo menos, a neurolação primária, né? Quantas, hoje em dia, é menos comum, mas quantos pacientes vocês já não atenderam que fizeram o diagnóstico da gravidez na sexta semana? Vocês já pararam pra pensar nisso? Quantos pacientes que não estavam usando, por exemplo, o ácido fólico periconcepcional pra proteção, pra auxílio no fechamento do tubo neural, e elas descobrem a gravidez depois da sexta, sétima semana, né? Então, é por isso que o uso do ácido fólico, ele tem que ser periconcepcional, ele tem que ser três meses aí, antes do início da gestação, né? Pensando nesse efeito protetivo, tá? Aquele ácido fólico que eu começo depois de sete semanas, ele não vai estar auxiliando mais com tanta potência aí na minha neurolação primária. Ele pode influenciar na síntese de DNA, na neurolação secundária, mas pra neurolação primária, eu precisaria dele em níveis circulantes ideais, antes aí, né? Na fase inicial, tá? Então, isso é muito importante. Legal. muito bom. Então, aqui, a vesícula vitilínica, olha o meu embrionozinho ali de 4,4 milímetros, pouquinho maior que a vesícula, né? Falei de 4 a 10, pouquinho maior, mas a gente já tá na sexta semana. Olha só, e se eu olhar aqui bem no centro dele, olha o batimento cardíaco aqui visível. Vocês conseguem ver? Tá piscando, tá pulsando aí o batimento cardíaco. Então, um embrião. Não tem muito formato nessa fase, parece um grão de arroz ali, né? Enfim, ele é bem linear, ele não tem, a gente não consegue ver nenhuma dobradura desse embrião, mas ele, eu consigo ver que ele é pouco maior que a vesícula vitilínica, tá? Então, olhando essa imagem, eu consigo falar que eu tô com 6 semanas de gestação. E aí, a gente consegue caracterizar, olha só, 121 batimentos por minuto. Legal. Legal. Bom, sétima semana, vamos lá. Então, na sétima semana, eu vou começar a ter aquele embrião que era reto, que era linear, ele começa a ter uma certa flexão, ele já vai estar, obviamente, marca vesícula, e eu vou ter o início da formação da cavidade âmnica, né? Da membrana miniótica. Na metade, na segunda metade da sétima semana, eu posso ter o aparecimento do homoencefalo, que é uma das vesículas cerebrais primóricas, Então, aqui, saquinho gestacional, e aqui eu tenho a membrana âmica recobrindo esse embrião. Ó, outro caso, membraninha, e aqui a área do homoencefalo, né? Então, se alguém descrever cisto em topografia do polo cefálico na sétima semana, na oitava semana da gestação, eu não vou me assustar, a gente vai saber que é o homoencefalo, tá? Os cortes sagitais muitas vezes permitem até que a gente veja as outras vesículas, o esboço da formação dos hemisférios, mas não é o foco dessa nossa aula de hoje, tá? Olha lá, o membrão fletido e a membrana amniótica ao redor dele, legal? E aqui, e o que que é? Esse aqui, doutor, você tá falando que isso aqui é a membrana amniótica. aqui eu tenho a membrana ou o córion, né? A membrana coriônica é o córion. Esse espaço aqui, ele é chamado de espaço celômico, tá? Então a gente tem esse conteúdo. Até a décima quarta, décima sexta semana, aí sim eu tenho uma fusão entre o amniótico e o córion, mas até lá eu tenho esse conteúdo no espaço celômico, tudo bem? E aí, olha só, sete semanas e quatro dias, obviamente, o embrião vai ter batimentos bem visíveis. Então é muito legal, muito interessante que quando a gente faz o ultrassom da sétima semana, a gente já afastou, aí quando a gente vê essas características, a gestação ectópica, a gente consegue afastar a gestação molar, né? A doença antropofoblástica, pelo menos aquela do tipo completa, né? E a maioria dos embriões que passa da sétima, principalmente da nona semana, é a chance de evoluir para uma gestação na evolutiva, cai muito, né? A chance de óbito embrionário. E o batimento ali agora já subiu um pouquinho mais, 156 batimentos por minuto. Só um instantinho. Muito bom. Então, vamos seguir, né? Vamos seguir. Bom, oitava semana, oitava semana, aí sim, o meu rombo encéfalo vai estar bem evidente, eu vou ter uma definição entre o que é polocefálico e o que é tronco, né? Polocefálico e tronco, eu começo a ter esboço dos membros, efetais, e o início dos movimentos em algumas situações já, né? O início dos movimentos do meu embrião, né? Bom, então, olha só, o meu embriãozinho, ele mudou, ele fica mais bonitinho, né? Olha só que bonitinho. eu já consigo ver o polocefálico aqui, eu consigo ver, eu consigo ver o esboço dos membros, né? E a divisão entre o que é tronco e o que é membro, né? Tá ficando mais nítida essa diferenciação, então, isso é muito, muito interessante. Eu consigo ver nitidamente a linha da cavidade diâmica, tá? Então, dá pra ver a linha da cavidade diâmica e nessa fase, em alguns casos, eu consigo ver até movimento. Olha como o cisto na topografia do polocefálico fica nítido, né? Vocês estão vendo aí? Esse cisto aí, na verdade, é o homencéfalo, tá? O homencéfalo evidente, é isso que a gente quis dizer. O homencéfalo evidente. Pronto. Muito bom. Olha lá, meu homencéfalo, tá? Então, não se assustem com essas imagens no polocefálico. Olha a minha membrana âmica, como ela fica visível. E olha o meu batimento cardíaco acelerando. Então, a gente tem esse aumento da frequência cardíaca que é o que eu passava a gestação, de seis pra sete e pra oito semanas com ápice ali ao redor da nona semana, né? Entre oito e nove semanas. Então, aqui, 175 batimentos por minuto. Bom, e aí na nona semana, a gente vai ter já a formação dos hemisférios cerebrais, aparecimento do sistema ventricular, herniação umbilical fisiológica, articulação de membros, movimentos mais evidentes, aumento ainda mais da frequência embrionária, né? Então, aqui, se eu fizer uma reconstrução tridimensional, eu consigo ver os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, o aquedoto e o quarto ventrículo cerebral. Já formados com nove semanas de gestação, ok? O batimento cardíaco acelerou, 180 por minuto. Olha só o meu embrião, né? A gente, é possível que caracterize aqui a herniação umbilical fisiológica, isso também faz parte da formação, da fisiologia do nosso, do trato digestivo, né? Então, nessa fase da gravidez, a velocidade da formação do trato digestivo é muito alto, muito maior do que a formação da parede abdominal. Então, nesse momento, a gente tem uma herniação fisiológica e até 12 semanas de gestação a gente tem a regressão dessa herniação, tá? Olha lá. As alças testuais retornam para a cavidade abdominal do feto. Muito bom. Olha só, meu embrião na nona semana, articulação de membros, cordão umbilical. E aí, na décima semana, aí sim, plexos croides bem evidentes, sempre justificação. A gente já teve uma conversa na semana passada, que a partir das 10 semanas a gente tem centro de justificação, é por isso que, em geral, a gente prefere que numa situação de gestação não-evolutiva que se elimine o feto antes de fazer, por exemplo, uma coletagem, porque a partir do momento que eu tenho centro de justificação, eu tenho espículas ossas que podem lesionar e prejudicar a manipulação interina, quando necessária. Nesse momento que a gente tem uma definição, um esboço da face, ainda eu encontro a herniação umbilical fisiológica. Então, olha só que bonitinho, o meu feto da décima semana, né? Agora ele virou feto, cresceu aí, subiu na vida, né? Então, o perfil, a gente consegue fazer uma boa reconstrução, olhando aqui no polo cefálico, os plexos coróides bem evidentes, uma linha dividida nos hemisférios cerebrais, no abdômen, no corte transversal do abdômen, eu consigo ver a minha herniação umbilical fisiológica. Olha só, vamos fazer a varredura, ó, aqui o exame transvaginal, então, membranâmica bem evidente, ainda vejo a vesícula vitelínica, né? Ainda vejo a vesícula vitelínica, e se a gente der uma pausa aqui na topografia do abdômen, olha só, a minha herniação umbilical, né? Então, esse é o embrião de 10 semanas. Poxa, legal, Enoque, interessante. E o que que regula o crescimento? Voltando um pouquinho, então, para a nossa fisiologia, né? Então, essas primeiras imagens, essa evolução da gestação do início, da fecundação até 10 semanas, vocês precisam saber de uma forma meio que automática, tá? Isso faz parte do entendimento dessa fisiologia embrionária, vamos falar assim, da formação das estruturas, a gente falou um pouquinho de que órgãos estão formados. E o que que regula esse crescimento, o crescimento desse efeto? Não é aula de restrição de crescimento, mas a gente tem que lembrar que existem determinantes genéticos, então o tamanho do recém-nascido ele é resultado tanto da interação do genoma do embrião, né? Ou do feto com o ambiente uterino materno que, por exemplo, uma anomalia cromossômica fetal grave, uma tristomia do cromossom 13 vai levar, por exemplo, a uma restrição do crescimento, né? Grave, então uma anomalia cromossômica ela influencia e eu posso ter, por exemplo, determinantes ambientais, né? Então as condições maternas, a desnutrição materna, uma infecção que essa mãe teve durante a gravidez, a idade da mãe, a paridade, inúmeros outros fatores que geram mediadores bioquímicos e todos eles podem influenciar sim o crescimento do feto. Então sempre que a gente falar, for pensar no crescimento, a gente tem que lembrar dessa regulação, né? De como ela ocorre, ok? Muito bom. Vamos lembrar de alguns conceitos também então da fisiologia, né? A gente vai ter uma aula específica de placenta, de circulação, de avaliação cardíaca fetal, mas vamos pensar na fisiologia da circulação placentária e na circulação cardiovascular. Isso aqui é meio fácil pra vocês, né? Todos vocês entendem que o feto via cordão umbilical manda o sangue pelas artérias umbilicais que vão à placenta, artérias coriônicas, placas coriônicas, superfície de troca de produtos metabólicos e gasosos e esse sangue ele retorna já oxigenado e com nutrientes aí pelas veias coriônicas, veias umbilicais e chega ao feto, tá? Então, as artérias umbilicais vão pra placenta, né? Então, se a gente faz uma ponte lá com a ultrassonografia, com o Doppler, a gente sabe que o significado, né? Das artérias umbilicais é como tá a minha placenta e as veias umbilicais elas trazem o sangue pro feto, né? É uma, na verdade, a veia umbilical, né? Muito bom. Bom, então essa é a nossa superfície de troca, o nosso cordão umbilical e a gente lembra que o que facilita, um dos grandes facilitadores pra oxigenação são as hemoglobinas fetais, né? Elas têm uma adesividade maior pro oxigênio, pro acarreamento do oxigênio, né? Então elas saturam melhor com o oxigênio, tudo bem? Então elas conseguem trazer esse oxigênio. via veias umbilicais. Muito bom. Vamos falar um pouquinho, então, da parte cardiovascular, né? A gente pensou ali na placenta e a formação do coração fetal, a gente lembrou que são dois tubos endocárticos que vão se fundir e ali, naquela mesma sexta semana, após a fusão desses tubos, a gente... Opa! Após a fusão desses tubos, a gente vai chegar na fase de batimento cardíaco no momento em que é um tubo endocártico, né? Então a gente tem a fusão desse tubo endocártico. Esse tubo único, ele vai fazer uma flexão cefálica e vai formar tronco arterioso, o bulbo, cordes ali logo abaixo, né? Os ventrículos e os átrios primitinos e o próprio feio venoso, tá? Essa dobradura desse tubo vai sim levar à formação das quatro câmaras cardíacas que a gente está acostumado, que a gente já conhece, né? Olha só. Muito bom. E o que muda na circulação fetal? Isso também a gente sempre lembra, vocês têm que lembrar dessa parte da fisiologia, da mudança da circulação fetal, mas a gente tem três, basicamente três estruturas que mudam do feto para o recém-nascido. E aí eu vou chamar alguém para falar para a gente sobre isso. Será que a Giovana voltou? Giovana? Agora você está com a gente? Ela está no ambulatório. Ah, tá bom. Tudo bem. A Giovana está no ambulatório, está desculpada. Mas vamos chamar então... Gustavo. Gustavo, você está por aí? Estou aqui, doutor. Então vamos lá. Abra a câmera, o microfone e me fala. Doutor, eu posso abrir a câmera agora. Ah, tá bom. Tudo bem. Então me diz, o que muda na circulação fetal depois do parto? Quais são os pontos de mudança? O que o feto tem de diferente que o recém-nascido não tem? O que nós não temos? O ducto arterioso, que fecha depois do nascimento. Tá, o ducto arterioso. O próprio ducto venoso. Ducto venoso, perfeito. E? Acho que é isso, né? Tem mais um, são três. Arterio umbilical? Não. 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 Arterio umbilical obliteria, mas não é essa passagem que o feto... Ah, o forame oval. Fechamento do forame oval. Isso, forame oval. Perfeito. Então é isso mesmo, lá. Ducto venoso, forame oval e canal arterial. São três estruturas que fecham funcionalmente nas primeiras horas de vida, né? E se a gente não precisa delas, a gente tem um fechamento fisioestrutural depois de uma semana. Aí, ok? Tá bom. Vamos falar um pouquinho da hematopoiese também, né? Então, nessa linha de pensar na fisiologia fetal, a gente vai lembrar que a produção do sangue fetal ocorre inicialmente ali no sacro vitilínico, depois passa pra base fígado em grande parte da gestação e só vai pra medula óssea depois da primeira metade da gravidez. E a medula óssea só assume essa função de uma forma completa, muito próxima ali do nascimento, muito próxima do parto, tá? O recém-nascido, ele vai ter um volume sanguíneo circulante ali ao nascimento próximo de 78 ml por quilo de peso, tá? E a produção de leucócitos, se inicia com oito semanas e de plaquetas só com vinte semanas, tá? O que é importante a gente saber, é importante a gente entender? A gente já tá cansado de lembrar da limonização fetal, dos anticorpos que acontecem, né? Da lise de hemácias, quando a gente tem anticorpos materno lesionando essas hemácias aí pela doença, né? Vocês aprendem muito isso na faculdade. E é por isso que na tentativa de compensação, um dos motivos em que a gente tem um feto que acaba evoluindo para hidropsia é primeiro pela demanda de produção pelo fígado, o fígado vai tentando compensar essa perda de hemácias, né? Tanto o fígado como o baço, mas por outro lado a gente vai tendo também uma falência cardíaca associada. Da mesma forma que isso acontece, eu também posso ter anticorpos maternos contra as plaquetas fetais. Então existe uma doença que é chamada de trombocitopenia haloimune, né? Em que eu posso tanto na vida neonatal como na vida fetal fazer uma lise dessas plaquetas e levar esse feto a uma plaquetopenia. Qual que é o problema para esses fetos que ficam em plaquetopenia? Essa é uma condição rara, mas esse feto ele tem um risco maior de hemorragias, tá? Então por traumas mínimos ele pode fazer hemorragia em múltiplos pontos, a área mais comumente afetada é o cérebro, tá bom? Então só para vocês saberem, mas é só após a produção dessas plaquetas. São eventos que acontecem em geral depois de 20 semanas. Tudo bem até aqui? Bom, líquido amniótico, o que a gente precisa saber de líquido? Tem uma aula só sobre líquido amniótico, não é nosso objetivo, mas vamos só lembrar algumas questões. Primeiro, que a produção da urina fetal ela é a grande responsável pelo líquido amniótico, né? Em todos os fetos ali em cima a gente tem líquido amniótico, mas a produção ela é a grande responsável mas também eu tenho um pouco de produção de exudato alveolar e troca do espaço, troca a matéria no fetal no espaço interviloso, tá? Esse líquido produzido ele vai ser na maior parte pela deglutição fetal, tá? É bom a gente lembrar sempre disso quando a gente vai falar das situações de óleo, erguâmnio ou de polidrâmio, tá? Pra quem serve o líquido amniótico? Onde que ele se encaixa nessa fisiologia? Ele tem a função de proteção mecânica, né? Então esse feto que se movimenta o dia inteiro ele se movimenta com amortecimento, com a proteção mecânica do líquido amniótico, ele tem uma proteção imunológica, né? O líquido amniótico ele é estéreo, ele ajuda no desenvolvimento do sistema músculo esquelético, então é por isso, é por conta da presença do líquido amniótico que o feto consegue mexer as articulações, exercitar a musculatura, então tem uma grande influência sim do líquido amniótico. Sistema gastrointestinal, então ele treina, entre aspas, aí na hora que o bebê deglute o líquido e o trato digestivo reabsorvem esse líquido, ele tá treinando as células do trato digestivo, o próprio sistema respiratório na produção e a integridade das membranas core-homnióticas, tá? Tudo isso tá intimamente relacionado a um conteúdo normal na cavidade diâmica de líquido. Tudo bem? Então, líquido amniótico, sistema respiratório. O que é importante a gente lembrar do sistema respiratório? Rapidamente, o tubo de formação ele é único, né? Basicamente, e aí a gente tem uma fenestração e separação, né? Um alongamento do divertículo, formação do canal laríngeo primitivo, né? A separação... de uma forma intimamente relacionados e aí, depois disso, a gente tem essa separação, tá? Bom, é importante para que a gente entenda a formação do... top no esôfago pela íntima relação entre o esôfago e a traqueia, as fístulas traqueosofágicas, tá? É só isso que a gente precisa, é uma das informações importantes que a gente precisa lembrar da fisiologia do trato digestivo, tá? A outra questão do sistema respiratório também importante, do sistema respiratório, é a fase de diferenciação e formação dos pulmões, né? Da diferenciação dos brônquios em bronquíolos, terminações, bronquios respiratórios, dúbitos alveolares. E a fase, digamos, que mais preocupa a gente em obstetrícia, né? Claro que a gente vai se preocupar lá com o final da gestação com a maturidade imunar fetal, mas são as situações que implicam, que interferem na fase chamada de fase canalicular da produção dos alvéolos, tá? Que é essa fase intermediária, tá? Então, isso depende tanto do espaço, da não compressão da caixa torácica, da liberdade para esse feto de produção de exudato, e isso levando ao desenvolvimento. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, as roturas prematuras da membrana, que ocorrem em uma fase, ainda que é considerada um abortamento tardio, eu vou ter um impacto muito grande na formação do trato respiratório. Então, é por isso que essa fase central, a fase canalicular, ela é muito sensível às roturas prematuras das membranas. Tudo bem? Bom, então é isso que a gente tem que lembrar da fisiologia dos transpiratórios. Sistema nervoso eu já dei o spoiler para vocês no comecinho, mas basicamente até a sexta semana eu tenho a neurulação primária, a neurulação secundária pode ir até nove semanas. Vamos lembrar, então, dos folhetos germinativos, basicamente a gente tem dois folhetos que viram três, e o tubo neural ele vem de um folheto mais externo, do ectoderma. O ectoderma vai se diferenciar em ectoderma cutâneo, vai formar a pele, e neuroectoderma, e a gente vai tendo a formação do sulco neural, cristas neurais, e após isso o fechamento primário do tubo neural. se a gente não tem o correto fechamento desse tubo neural e se eu não fiz uma proteção, um uso de ácido fórico, eu tenho uma exposição maior para as patologias de não fechamento de tubo neural. Então, as mais famosas são as espinhas bífidas e a anencefalia. Então, são situações muito graves, uma delas inviável, outra delas com impacto na sobrevida muito grande. está muito grande. Então, acho que isso é muito importante a gente entender. Além disso, o sistema nervoso, ele passa por evolução durante toda a gestação. Então, a gente tem a formação do tubo neural no primeiro trimestre, na sexta, sétima semana, formação do homencéfalo, igual eu mostrei para vocês, formação do sistema ventricular, separação dos hemisférios cerebrais, formação da calota craniana, que tem que ocorrer até 12 semanas de gestação. É nesse momento que a gente vai fazer, por exemplo, o diagnóstico de uma anencefalia. Após isso, eu vou ter toda a migração neuronal, eu vou ter toda a formação de sucos e giros, eu vou ter a formação do meu tubo neural em relação à ascensão do cone vertebral. Então, o sistema nervoso, ele evolui durante toda a vida fetal e no primeiro ano de vida. Já pararam para pensar que a gente demora cerca de um ano após o nascimento para conseguir andar. Então, a gente tem um desenvolvimento, uma mielinização da bainha, mudanças do sistema nervoso que ocorrem após o nascimento. Ocorrem após o nascimento. Por que a gente, falando no sistema nervoso, a gente gosta de mostrar esse diapositivo? Porque qualquer situação, qualquer evento que ocorra, como uma infecção, um trauma ou uma isquemia, vai ter, sim, uma repercussão. Então, fazer um exame normal no meio da gestação não protege de um evento que possa ocorrer dali para frente. Muitos dos nossos casos que chegam encaminhados para avaliação no ambulatório de anomalias fetais, eles chegam no terceiro trimestre. Muitas vezes, eu acredito que os 20% deles com um exame de segundo trimestre normal. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente para entender os eventos que ocorrem. Muito bom. Então, assim, a ideia é que a gente pense no primeiro trimestre, tem alguns diagnósticos que a gente passou e que a gente entenda esse binômio materno-fetal, entenda a fisiologia da própria evolução da gestação, certo? Cada vez mais, as crianças, elas têm, deixa eu pausar aqui um pouquinho, cada vez mais, as crianças nascem mais inteligentes, o mundo, a geração das crianças que vêm por aí, as evoluções da tecnologia, a gente tem que estar sempre aberto e incorporar a tecnologia e utilizar ela a nosso favor, né? Então, na aula anterior, na apresentação, foi falado que, poxa, seria legal que tivesse ultrassom o tempo inteiro para a gente checar a variedade da posição. Não! A gente tem que saber o que é nossa responsabilidade e a gente tem que saber muito bem, a gente tem que saber muito bem, fazer uma boa avaliação clínica, um bom exame físico, entender das patologias que estão intimamente relacionadas com a obstetrícia, tá? Algumas semanas atrás, a gente teve uma conversa, né? Em uma das visitas aí, sobre isso. A obstetrícia, antes de finalizar a aula, eu queria falar isso. A obstetrícia é uma das especialidades, se não a mais completa, que a gente tem dentro da medicina, tá? É uma especialidade em que vocês têm que saber muita clínica, têm que entender muito da fisiopatologia das doenças, têm que saber muita histologia, citologia, têm que saber bioquímica. A parte teórica da obstetrícia, ela é muito forte, ela é muito rica. Então, estando dentro da obstetrícia, você tem que ser, sim, um bom clínico, você tem que também ser um bom cirurgião, você tem que saber fazer uma boa assistência ao parto, fazer, alocar um bom fórceps, fazer uma boa cesárea, né? Então, você tem que contornar as intercorrências que ocorrem durante a assistência ao parto. Então, vocês têm que ter uma mão cirúrgica muito boa também. Vocês têm que saber de imagem, vocês têm que ser bons imaginologistas, vocês têm que saber discutir de igual para igual o resultado de uma ultrassonografia estética, de uma ultrassonografia morfológica. Então, assim, eu não vejo outra especialidade, e aí, se você pensar diferente de mim, Alan, você pode falar aí, expressar sua opinião, mas eu não vejo uma especialidade diferente da nossa, tão completa, dentro da medicina. E vocês, residentes que estão aí acompanhando a gente, têm que valorizar isso e têm que se empoderar dessa nossa especialidade, né? A gente consegue, sim, discutir de igual para igual com os outros especialistas e a gente entende muito mais a fisiopatologia de uma pré-eclâmpsia, de uma hipertensão, de uma crise hipertensiva na gestação, ou consegue lidar muito bem com o diabetes na gestação, muito melhor que o outro especialista, tá? E vocês, durante a formação da residência aqui dentro da cachoeirinha, precisam, sim, participar disso e serem responsáveis pela própria formação, serem protagonistas da formação de vocês, porque os meios estão aí, né? A gente disponibiliza aulas, tem aula em canal do YouTube, tem visita, tem discussão, mas vocês têm uma parceria com a gente e esse recado serve para os R2, para os R3 e para os R1 que estão entrando, tá? Eu acho que é isso que vocês precisam ter em mente quando vocês decidem entrar de cabeça nessa especialidade, tá bom? Bom, e aí falando dessas crianças, da geração nova que está vindo aí, outro dia eu estava assistindo um vídeo, já faz um bom tempo, alguns de vocês talvez até conheçam esse vídeo mostrando como essas crianças estão espertas, né? Olha só, então aqui uma assistência ao quarto, um vídeo da internet, tá? Não é meu esse vídeo, olha como elas nascem espertas, né? Antigamente as crianças demoravam aí uma semana para abrir o olho, hoje em dia elas já entendem de tudo, cada vez mais cedo são expostas à tecnologia, né? e são até protagonistas das modificações. Então, se vocês não se mantiverem atualizados, acompanharem a evolução, a gente não vai conseguir lidar com essa tecnologia, com esse futuro que está vindo por aí, né? Bom, é isso. esse vídeo é ótimo. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar, obrigado, e a gente fica à disposição agora para as discussões aí, Para as perguntas, Alan, se você quiser também fazer algum comentário aí sobre um pouco do que a gente falou, tá bom? Isso mesmo, ótima aula, eu concordo com o que você falou no final, acho que a nossa especialidade é muito completa, a gente vai defender o que a gente escolheu, e a gente está aí nisso, então não tem como discordar, concordo plenamente com o que você falou. Alguém tem alguma pergunta? No chat, nenhuma pergunta, a Laura agradeceu, falou para você perguntar mais para ela nas aulas, que ela gosta quando você pergunta, não é lá. Nenhuma perguntinha, pessoal? Porque o Renê está com a gente depois de várias semanas, né, Renê? Seja bem-vindo às nossas reuniões clínicas aí, tanto o Renê como a Isabela, né? A Isabela assumiu agora, mas a Isabela estava por aí também, já esteve. só para os residentes que estão acompanhando, são ex-residentes, né, aqui da casa, e muito presente saindo nas reuniões do ano passado, né? Bom, Renê? Tudo bom, Inácio? Tudo bom. Tudo jóia. Sempre bem-vindo, viu, Renê? Obrigado, hein? Eu repasso para os residentes aqui de Moji também, viu? Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? É muita informação, quero agradecer, então, a presença de todos. Alan, obrigado mais uma vez pela parceria aí, e a gente fica à disposição aí para as discussões fora aqui do ambiente virtual. Bom, obrigado, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.